Meu nome é Bianca, meu nome é Lara, meu nome é Tarso, meu nome é Adriana, meu nome é Eitor. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo participou na última quinta da Feira Cultural da Diversidade LGBT+. O principal objetivo da ação foi facilitar o direito de inclusão do nome social no título de eleitor das pessoas interessadas. A Justiça Eleitoral regulamentou a inclusão do nome social no título de eleitor desde abril de 2018. E esse foi um procedimento porque a Justiça Eleitoral está muito atenta à evolução da sociedade. Ela se caracteriza por ser democrática, facilitar o acesso ao voto, ser muito inclusiva e é uma questão de cidadania. O nome social é autodeclaratório e é muito simples de se realizar. Basta qualquer eleitor, eleitora comparecer ao seu cartório, local, um documento com foto e autodeclarar o seu nome social. Isso é muito bem aceito dentro do nosso próprio sistema, isso já está adaptado. Então, é mais um aspecto que a Justiça Eleitoral dá para qualquer cidadão ou cidadã de ter o seu nome social ali registrado. Durante o evento, servidoras e servidores da primeira, segunda e terceira zona eleitoral atenderam mais de 150 pessoas, que solicitaram diversos serviços, além da inclusão do nome social, como transferência de domicílio, alistamento, segunda via do título, certidão de quitação eleitoral, dispensa de multa e revisão do cadastro. Nas eleições de 2022, cerca de 10 mil pessoas estavam aptas a votar com nome social em São Paulo. Houve um crescimento expressivo nesse tipo de solicitação nos últimos anos. Nas eleições de 2018, a primeira após a regulamentação desse direito, eram apenas pouco mais de 2 mil eleitoras e eleitores com nome social no Estado. Há pessoas que deixam de votar para não passar pelo constrangimento de se apresentar com um nome com o qual não se identificam, que não corresponde ao seu gênero. É o caso de Heitor, que incluiu seu nome social no título durante o evento e não vai mais passar por isso. Na primeira eleição que teve, acho que foi em 2016, logo quando eu tirei o título, eu não votei, né, não me sentia bem, não me sentia confortável. Mas depois de um tempo, depois de muita conversa, né, com pessoas trans também, dentro de casa, aí eu fui mudando esse pensamento e comecei a votar. Mas não é uma coisa que eu me sentia, assim, como posso dizer, à vontade. Então agora... Agora, sem dúvida. Nunca mais. A gente precisa ser identificado, ser chamado como a gente se sente bem, né? A sensação de liberdade, de poder sair na rua, as pessoas te reconhecerem como você é, te ver como você é, né, e ser respeitado pelo que você quer que seja chamado. Cara, você consegue existir sem você se identificar com o seu nome? É uma extrema importância a pessoa ser identificada e ser nomeada por aquilo que ela se identifica. Olha, eu sou uma pessoa de 52 anos, então eu vivi num tempo onde isso não era possível. Imagina quanto constrangimento eu tive que passar em aeroportos, fora do Brasil, até explicar que isso aqui não era o Jackson, isso aqui era a Leonora, e eu tive que trabalhar muito. Então, isso é um serviço que é um direito nosso, e eu fico muito feliz de as pessoas mais jovens poderem ter isso sem ter que lutar tanto como eu tive, sem ter que passar por tantas humilhações como eu passei. Então, aproveite esse serviço e regularize o seu nome. No título de eleitor, você não precisa nem estar com toda a documentação regularizada, você vai lá e fala o meu nome é X, e tá ótimo. Parabéns, nós avançamos, hein? Isso precisa ser dito. A inclusão do nome social também pode ser feita pela internet, por meio da plataforma Título Net. Música